Se aí onde você mora faz muito calor, ou você utiliza programas e jogos pesados, então eu te recomendo o Space. Lembrando que o link vai estar na descrição e também no comentário fixado. O Space possui uma versão Pro, paga, e uma versão gratuita, que é a que eu utilizo e é muito boa. Pra vocês baixarem, é só estar clicando aqui nesse botão verde. O Space é um programa que mostra informações detalhadas do seu PC. E o que eu mais gosto nele é que eu posso monitorar a temperatura das peças do meu PC, que é a temperatura do processador, a temperatura da placa-mãe, a temperatura da placa de vídeo e a temperatura do HD. Se o seu PC estiver esquentando muito, você vai ter que dar um jeito de resfriar o seu PC, que seria abrindo a tampa dele, ligando um ventilador ou um ar-condicionado, ou você precisar colocar mais cooler e ventoinha, dependente de onde você mora, né, se o seu PC esquentar muito. Ou fazendo uma limpeza e trocando a pasta térmica. Então é isso que eu queria dizer pra vocês, gente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E se quiser comprar pasta térmica prata e um kit de limpeza para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo e tchau!